Como acessar o DeepSeek, a nova inteligência artificial que fez os Estados Unidos perderem mais de um trilhão de dólares, e tudo isso de um jeito rápido, fácil e principalmente grátis. Primeiro dá uma moral aí de 30 segundos pro patrocinador do canal que é bastante importante. Tá afim de sair da pirataria e ter Windows Office originais? A Case Off, parceira do canal, tá com muitas promoções pra te ajudar com isso. Tem 62% de descontos nos pacotes Office com o cupom ETTR62 e 50% de desconto nos Windows que tá saindo mais barato que uma pizza com o cupom ETTR50, além de pacotes de Windows mais Office e muitos outros programas. Tu paga pelo Paypal, a chave chega no teu e-mail, depois é só vincular a chave com o produto e tá pronto. Não perde tempo, link na descrição e no comentário fixado. O link pra tu acessar o DeepSeek vai estar aí no primeiro comentário fixado, não é na descrição, é nos comentários, rola pra baixo e vai estar nos comentários. Então esse aqui é o site oficial do DeepSeek, tu vai vir aqui em Start Now, aqui tu pode fazer o login fazendo teu cadastro ou fazer o login via Google, que é o melhor. Se tiver dando algum tipo de erro, não se preocupa, porque tem muita gente testando essa AI e pode estar sobrecarregada. Vou tocar aqui em Login, é só tu escolher uma conta que tu quer fazer o teu login, aqui é só tocar em Continuar e pronto, aqui já tá o DeepSeek que tu pode usar à vontade. Lembrando que ele tem pra português também, é só tu digitar em português que ele já começa a falar contigo no idioma. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e que principalmente tenha te ajudado. E se tu gostou e te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino pra receber os próximos vídeos. É isso aí, valeu!